E salve a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha só que nem demorou muito do vídeo passado pro vídeo de hoje, pra quem falou que o próximo vídeo ia ser só lá no carnaval, no próximo fim do ano, eu já cansei de ser gordo. Mas vamos deixar as palhaçadas de lado, porque hoje eu vim falar pra vocês sobre uma parada que a Cipsoft fez. A gente já falou no jornal Tibiano, mas sempre tem espaço para um NLNL e para algo mais explicado, não é mesmo? A treta toda está acontecendo depois que a Cipsoft anunciou um jogo aparentemente MOBA, baseado no Tibia. Nós que somos tibianos, quando a gente ouve algo que é novo, baseado em Tibia, o que vem na nossa cabeça? Algum jogo novo, algo diferente, baseado em Tibia, que seja pelo menos parecido com o Tibia. O que é baseado em Tibia? Por exemplo, Zezénia. Zezénia é um outro jogo, mas é baseado em Tibia. Você entra dentro de Zezénia e você vê um monte de coisas ali dentro, que te fala, ah, parecido com o Tibia. Não é mesmo? Você entra lá em Blundstone Online, que está sendo feito por um Tibiano, por um ex-tibiano, e você vê lá dentro características, coisas que te fala, ok, teve aqui um pontapé inicial baseado no Tibia. Quando a gente ouve principalmente a Cipsoft falar que está fazendo um MOBA baseado em Tibia, é lógico que a gente vai esperar uma parada cabulosa, talvez tipo Dota, tipo LOL, uma parada meio louca assim, mas no estilo Tibiano, né? Naquela parada que a gente está acostumado. É claro que nós pensamos assim, não significa que seja assim. Tudo que está sendo falado, tudo que a gente está anunciando, é tudo com base nas poucas informações que a Cipsoft passou. Então cabe a gente pegar um caminho aí das coisas básicas e chegar em algum lugar. Então, o que aconteceu? Do dia 15 ao dia 18 de dezembro, os players que receberam o convite por e-mail, puderam participar do pré-alpha teste, que abriu só nesses três dias, do dia 15 ao dia 18 de dezembro. Note que eu disse pré-alpha teste. Isso significa que o jogo ainda não está nem no alfa, está no pré-alpha, e que há um grande caminho para chegarmos finalmente, para a gente saber como é o jogo. Mas é claro que a essência, o jeito do jogo já está pronto, e a gente consegue ter uma noção de como é o Battle Arena. Tendo essas informações, o que a gente consegue ver? Por exemplo, alguns jogadores receberam um e-mail da Cipsoft contendo um convite e um link para download desse novo cliente, desse novo jogo, que é lá, um projeto Battle Arena, e está dizendo que é pré-alpha teste. Conseguimos analisar também que algumas informações desse cliente já estavam disponíveis, como por exemplo, projeto Battle Arena Tutorial. Então tem ali, derrote seus inimigos, capture os cristais, entre outras coisas. Vamos acompanhar as próximas prints. Aqui a gente consegue ver um dos personagens que tem nessa suposta arena, que é a Elane. Vocês não conhecem a Elane? Vou deixar aí na cabecinha de vocês. Vamos seguir aqui, presta atenção. Temos também o Romir, Padreia, e por fim, o Tron. Se você não notou, o que a gente está vendo aqui, a única coisa que inclusive eu estava conversando com o Moito, a gente consegue ver aqui que é baseado realmente no Tibia, é o nome desses personagens, que a maioria deles é nome de NPCs que tem no próprio Tibia. Fora isso, temos a tela de vitória, onde mostra os kills, as mortes, as assistências. Clássico de MOBA. Print da parte de options do jogo, onde a gente consegue ver a resolução de 1920x1080, full screen, graphics quality ultra e outras coisas. Porém, uma coisa fica na dúvida. Como que é realmente esse jogo? E o que nós temos em mãos é esta print. Claramente, a gente vê que está muito longe de um Tibia. Note que eu não estou reclamando. Eu só estou me colocando na posição como um jogador. Quando você vê uma print dessa, se não fosse feito pela CIP, e se não fosse falado que era baseado em Tibia, você falava, é um jogo totalmente novo, diferente do Tibia. Não tem nada a ver com o Tibia, cá entre nós. Você não precisa ser hater, não precisa ser nada para você falar que esse jogo não tem nada baseado com o Tibia. Lógico que, com as limitações que nós achamos. Baseado em Tibia, aquela visão isométrica, uma batalha de 15 vs 15, igual tem em muito Otterver, que é o Battlefield. Uma parada muito cabulosa. Mas quando a gente vê assim, não é. Não é mesmo? Temos também essa outra print, onde a gente consegue ver um campo bem aberto, um cenário totalmente diferente. Na verdade, eu acredito que você já saiba com o que parece esse tipo de jogo. Vou deixar que você fale nos comentários. Está claramente baseado em outro jogo do que no próprio Tibia. Não é verdade? Parece que a Cipsoft gostou do negócio e está ampliando o seu campo de jogos. Teve aquela vez, anos atrás, que ela lançou um jogo, não foi para frente. Recentemente, ela fez um jogo aí que não está no Brasil. É só para celular, ou MOBA de tanque. Agora ela está chegando com o Battle Arena. Então, ela está indo para um caminho de jogos diferente. Afinal, é uma empresa que faz jogos. É a mesma coisa que você ficar bravo de dar cap com fazer só o Street Fighter. Não deveria existir Resident Evil. Então, ela está cumprindo o seu papel de empresa de jogos e fazendo outros jogos. Só não tente vender para a gente esse jogo como baseado em Tibia. Mas, enfim, esse é o Battle Arena. Battle Arena. Arena. O que você achou? Com o que se parece esse jogo? A Cipsoft está correta em dizer que é um jogo baseado no Tibia? Ou será que o mais correto seria dizer que esse jogo é vagamente passado em um universo Tibiano? Será que teremos lá dentro cenários do Tibia construído em 3D? Será que seria um outro jogo? Bem outro jogo, mas com cenários de Hulk, Barasha? Alguma coisa assim? Não sei. Agora é com vocês. Deixe seu like, o seu comentário. Compartilhe para que a gente saiba mais sobre esse jogo, sobre esse projeto. Não se esqueça de se inscrever. Seja bem-vindo. E, é claro, se você deseja jogar esse jogo, eu quero que você tome no olho do seu forte abraço! E, é claro, E, é claro,